Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aqui com o Rainbowzinho jogando no teste server. Não tá tão fácil quanto antigamente jogar no teste server, né? Acho que é uma boa partida, então o lag vai tá altão. Mas, com o operador novo, senhoras e senhores, a gente vai testar aí o game, né? O Rainbow Six vai atualizar bastante esse ano, vai mudar bastante coisa, principalmente em questão de jogabilidade e tudo mais, né? Então, a Ubi tá bem disposta a dar uma boa mudada no jogo. Eu gosto das coisas que eles anunciaram, então tem alguns elementos que eu acho que são bem benéficos, deixam o jogo bem mais divertido, bem menos parado, tipo, controlar o drone depois de morrer e tal. Eles vão lançar quatro operadores esse ano, né? Um por season, um por temporada. E agora tem o operador novo, Flores. Um operador, mano, irado. Tô doido pra jogar com ele. Tá mais difícil jogar por causa do lag aqui no servidor, né? Ah, amigão, sério? Tu vem aqui, faz esse barulho todo, me entrega e sai correndo? Beleza. Então tá bom. O operador é irado. Tô doido pra jogar com ele, mas tá difícil por causa do lag, entendeu? Tô sofrendo, mas a gente vai conseguir. Vou aumentar um pouquinho o volume do jogo aqui pra vocês. Sejam muito bem-vindos. Se você quiser mais Rainbow Six, não esquece seu like. Comecei na defesa, né? O que vai ser interessante. Talvez um drone explosivo passe pela gente. Vai ser bem legal. Flores tem um drone bomba. Tô curioso, tô curioso. Confesso que eu tô curioso. A gente tá fazendo vários buraquitos. Nossa, os caras não tinham achado os bomba ainda, será? Como eu tô jogando com lag, eu que tenho que ir pra cima dos caras. Eu não posso esperar eles virem pra cima de mim, tá ligado? Tá ligado? Beleza, peguei um. Caralho, tava aqui. Não, tava não. Tava lá do lado. Beleza, manos. A nossa intenção aqui é jogar no round de ataque, né? Então, na real, na real mesmo, o melhor pra gente era perder um round de defesa pra gente ter mais rounds de ataque. Vambora, vamos jogar normal. Eu queria trombar o Flores, velho, na partida. Vamos ver. Às vezes eu dou sorte. Talvez rotacionar a cabela vai ficar um pouco mais difícil, né, mano? Não, mentira. É exatamente o que eu preciso. Eu preciso de um personagem que vai me dar um pouquinho mais de mobilidade mesmo. Então a gente vai jogar de caberita na defesa e... pra tentar ir pra cima dos caras, tá ligado? E aí no ataque eu vou... Mano, eu vou me rasgar aqui, mas vou tentar pegar o Flores. Eu sei mais ou menos, tipo... Eu marco mais ou menos a posição que ele tá ali pra já ficar com o mouse em cima pra hora que ele aparecer eu dar o clique primeiro. Mas a chance é baixa, senhoras e senhores. Eu não joguei nenhuma vez com ele até agora. E eu não acho servidor BR no TTS, né? Que engraçado. Não acho, mano. Não sei se é meu NAT que bloqueia. Eu não sei o que que rola no TTS, mano. Eu não acho partida. Já me disseram que não é tão difícil assim achar partida no TTS. Que não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Eu sei que eu não acho, mano. Não acho partida no servidor de testes no BR. Que facilitaria muito a minha vida. Mas tudo bem. Eu acho que a gente consegue. Bom, também é que os gringos são fracos, né? Então pra gente fazer teste não tem nada melhor do que... Nossa, deu um... Deu um V5 aqui bizarro. Um degol. Ah, mano. Esses dias que eu tava na live aí... É... Viu que eu tive problemas no monitor, né? Tive problemas no meu monitor. Na live. E o pessoal não sabia qual que era. Nossa, acho que eu fiz cagada. Não devia ter feito isso aqui. Tudo bem. E... Eu arrumei, tá? Era alguma coisa com cabo. Troquei o cabo. Aparentemente funcionou. Acho que foi o dia inteiro... Fiquei o dia inteiro aqui. Não deu problema. Tava apagando do nada. Não sei qual foi. Mas tudo bem. Vambora. O importante é que estamos vivos. O bagulho é louco. Cara, normalmente os caras atacam por cima aqui, né? Normalmente... Ah, já... Inclusive é assim. Normalmente sobe alguém por essa escadinha aqui, ó. Deixa eu ver se... Essa escada aqui é onde os caras... Os caras viram e mexem e dão uma subidinha. Tivemos um pescado. Tem que passar em cima de mim, mano. Deixa eu dar um pingzinho. É rapel, mano. Peraí que eu acho que... Ah, não dá mais. Tem um rapel aqui do meu lado. Tem um rapel aqui do meu lado. Ai, olha aquela cabecinha ali, velho. Parece que o cara sabia onde eu tava, né, mano? Ele veio miradinho. Mas tudo bem. A gente queria perder um round de defesa. Olha como o maluco veio escorado na parede, velho. Que horror. Bom, tem um dos nossos vivo e dois dos caras. O nosso é o nosso... Beleza. Tomou. Não foi ruim. É agora, senhoras e senhores torçam por mim. Ai, eu quero muito pegar o Flores. Ai. Tanto faz, tanto faz. Vai, 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 vai. Ha! Pegamos. Boa, manos. Interrompemos essa transmissão para o anúncio de nossos patrocinadores. Fala aí, caveira. Como é que você tá? Fala aí, termaitão. Suave, meu parceiro? Tá louco. Alto as operações, né? Tá da hora demais. Pô, então, tá irado mesmo. Mas aí, queria só te dar um toque. Tu tá ficando muito tempo aí com a coluna baixa. Isso aí vai fazer mó mal para suas costas, hein? O pessoal tá todo ferrado aí. Pô, vou te falar que tô preocupado na minha, meu irmão. Tava vendo aí, os caras tão tudo zoado mesmo, né? Você vê, mano? Eles tão tudo tortos. Eles não conseguem mais ficar na posição certa. Tá foda mesmo. Mas aí, qual que é a bota? Tem uma dica? Pô, então, tenho sim, velho. Qual que é a pegada? Já viu essas cadeiras gamer brabíssimas? Tem uma agora do Rainbow Six bonitona, da DT3 e tal, personalizada, com almofadinha pra lombar. Porra, brabíssima. Pô, aí, te falar. Essa aqui é bonitona. Mas aí, como é que eu faço pra descolar uma dessa? Pô, eu quero muito, eu quero muito. Porra, então, faço assim, ó. É o seguinte, agora no dia 28 de fevereiro de 2021, Patifão vai sortear pros subs dele uma cadeira dessa, é, porra, brabo. E pra virar sub dele é facinho. Porra, aí sim, mano. Dia 28, que horas? 10 horas da noite no dia 28, certo. O sorteio já abre no dia 27. É só pra subs, ou seja, a chance de ganhar é altíssima. Muito alta. Pô, mas aí, pode ser subir com Prime ou tem que ser um sub pago? Como é que é? Meu, pode ser o sub com Prime, sim. É só você entrar lá no canal do Patif, certo? É só você entrar lá no canal do Patif. Tem aí os botões de se inscrever e tudo mais. Pode ser com Prime. E aí você ganha vários níveis, né, mano? Você pode, você começa com um pintinho e vai subindo. Tu vira pinto armado, pinto em chamas, mó quinta série divertida. O chat é mó legal, tu não vê ed. É mó esquema. E aí tu ainda vai concorrer a essa cadeira irada do Rainbow Six Seed aí no dia 28. Então, pô, não dá mole, não. Eu tô impressionado. Eu tô indo agora pra twitch.tv barra Patif. E vou sim dar meu sub pro Patifão pra concorrer. Boa, caverita. Não perde a chance mesmo, não. Só dá o seu subzão na live. Dia 27 começa o sorteio. Dia 28 tem o resultado. Aí depois é só. Ele vai dar as instruções lá. Mas dá o sub pro Patifão. Porque o bagulho é louco, certo? E eu fiquei sabendo que mês que vem vai ter mais prêmios. Vai ser uns prêmios cabulosão, hein? Então vale a pena ficar de olho. Ficarei certamente, meu amigo. Agora vamos que vamos que o bagulho é louco. Só vai. A gente vai jogar com a R dele com mira 2x. Com a pistolinha. E vamos jogar um flash. Porque caso eu precise entrar, eu prefiro ter flash. Ih, rapaz! Vamos jogar The Flores! Maravilh, garoto. Flores é uma operadora gentilha. Eu queria muito ver a lore dele. Não tive tempo de ler ainda. E, mano, personagem iradíssimo. Achei ele iradíssimo. E eu quero muito testar o drone. Bom, bom, moleque. Cê é louco. Vamos que vamos. Caraca! E o Battle Y ali com menos, maluco? Eita, porra! Ida, galera! Ia! Mano, o Mafo arranca! Cê é louco! Vambora! O Battle Y tá com a mira, filho. Mais nervosa que nós. Opa, eles... Pinguei um. O cara tava subindo, né? Ele estava subindo... O pé aqui, ó. A chama, ó. Hum, achei. Mas não adiantou muita coisa. Ah... Os caras não tão nem dronando, velho. A gente já vai logo de cara. Eu não vou nem tentar fazer nada. No máximo, pegar um couverzinho. E jogar meu drone explosivo aí pra ver qual é o tamanho do estrago que o Flores faz. Rapaz, a gente mandou bem no pico ali. Tem que apelar, né, senhores? Não tem meias palavras, não, mano. Beleza. Mantenha o nenén instalado. Pressionado para instalar. Ah, não. Pera aí, eu posso recuperar ele? Ele... Ele tem um crono... Entendi. Ele tem um cronômetro. Ele não é avonts. Eu pensei que ele fosse, tipo, meio que avonts. Tá ligado? Eu não consigo falar com o gringo. Vamos ver, ó. Tem que instalar. E aí ele vai. Cara, ele é um negócio meio louco, assim. Você não controla se ele movimenta para os lados ou não. E o cara destrói. Beleza. Caralho, eu pinei muito, mas foi o lag, hein, guys? Vocês podem me dar o... Cara, é um negócio meio difícil, assim, tá ligado? Eu quero ver... Mano, vai ter jogado incrível com esse... Ah, aí o cara veio... Mas tinha um maluco marcando, velho. Nossa, olha quanto de vida eu deixei esse maluco. Tá. Foi tudo meio estranho, né? Tem a questão do lag, me atrapalhou um pouco. Mas deu para testar pelo menos o drone dele. É um negócio meio louco. É um negócio meio difícil. Tô falando com os caras. Ele é um maluco louco. Foi esquisito. Foi bem esquisito. Foi consideravelmente esquisito. Desculpe, mas... O seu mic... Vou ser honesto. Você soa como o Robotic Kermit the Frog lá. Eu não tenho ideia do que você disse. Mas, uh... Ele falou que o meu som tá robótico. LOL. Bom, beleza. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Desculpa, gringos. Ah, mas a gente ganhou, né? Ah, não. A gente perdeu. Mano, eu vou me concentrar. Putz, eu acho que eu vou testar outra arma. Não, mas mandar outra arma no lag vai ser, mano... Vou testar, foda-se. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Vai ser um horror. Se essa for ruim, a próxima vai ser péssima. Mas tudo bem. A gente vai tentar novamente. É... Achei, achei, mano. Exótico. Achei exótico. Isso que eu posso dizer. Achei, achei bem exótico. Bem exótico. Mas a gente vai nessa aí. Vambora. Pior que o andar baixo aqui era uma boa pra nós, né? Cara. Queria muito jogar sem lag pra testar essa arma também, mano. As duas, na real, né? Não é embaixo. Nem que eu tô perdendo tempo aqui. Ah, caras. Que coisa esquisita. Normalmente tem os operadores, a gente pega eles e a gente já vai meio que... Mais ou menos pegando rápido. Eu acho que eu não tava esperando muito a jogabilidade desse drone ser assim, não. Tá ligado? Ele é tipo um... Hum. Enfim. Vamos testar mais uma vez, sem pressa. A arma agora é... Ela é single. Pouco recoil. E provavelmente muito dano. É mais ou menos o que a gente quer nesse momento mesmo. Eu tenho uma leve segurança aqui, ó. Porque eu posso soltar o drone. Tá, beleza. O Milt é um counter bem forte. Cara, será que eu não vou conseguir pegar nenhuma killzinha de drone, mano? Cara... Ai, mano. Não é à toa que tem tantos, velho. É uma missão meio suicidona mesmo. Cara. Ai, que dúvida cruel esse boneco, mano. Mano, eu pensei que eu fosse gostar mais dele. Ai, no Lego eu não vou ter chance nenhuma. Se o cara vier pra cima de mim mesmo. Ah, manos. Eu tô... Achei... Não sei. Eu não sei. Foi uma partida ruim. Não deu nada muito certo, né? Essa é a parte ruim. Cara. Eu preciso falar pra vocês que foi uma parada meio estranha, tá ligado? Eu não saberia dizer pra vocês. Ah, gostei. Odiei. Nem nada do tipo. Nossa, linda bala. Ai, tomou nas costas. Que azar. É aí mesmo. Cara, eu não sei. Não sei. Eu vou falar pra vocês que eu realmente acreditei que fosse um boneco que eu ia, tipo, jogar e meio que gostar Insta, assim. Ai, eu achei estranho, velho. Eu achei estranho. Eu estou... É o que a gente chama de mixed feelings. Eu estou com sentimentos... Pior que não é nem muito mixed, não. É que a experiência de jogar no gringo é sempre pior, né? Mas eu... Real. Não gostei, mano. Que fita, né? Está muito cedo ainda falar alguma coisa. Eu não vou pegar ele agora. A gente vai ter a rodada de desempate. Vamos ver o que vai acontecer. Cara, foi. Foi um negócio esquisito. Eu não vou pegar o Flores agora, não. Eu vou pegar qualquer outra coisa aqui no ataque. Eu preciso, na verdade, pegar um boneco rápido, mano. É o único jeito de eu conseguir jogar aqui no TTS. Eu queria que alguém pegasse o Flores, tá ligado? Vamos ver se alguém vai pegar. Não é possível que ninguém vai pegar o Flores. Mas ninguém vai pegar o Flores. Aí eu vou pegar o Flores. Mas eu vou pegar o Flores. Ah, tá. Não, ninguém pegou. Beleza. Porra, estava estranho. É... Quero ver. Quero ver como que é o Flores no time. Quero ver se de alguma maneira eu vou conseguir. Mano, um bagulho da hora. Talvez seja meio que acompanhar o drone do Flores. Porque, mano... Os caras, quando veem o drone, sabem que é um drone explosivo. Eles meio que dão aquele... Né? Aquele tipo... Caralho! E aí eles vão atirar rápido e vai explotar os caras. Tipo... Você pode refragar o drone. Né? Mas, assim... Tem que ser que ele entre muito rápido, tá ligado? Eu acho que se você, tipo... Combar Lion Flores e uma Ash diante do Fragment... Deve ser um negócio interessante de se ver. Nossa, mano. Eu tô curioso. Eu tô curioso. Eu podia ter pego, mas não peguei de propósito nessa. Porque agora eu quero ver também. Vamos ver se meu desempenho com a Ash vai ser muito ruim, né? Porque, além de tudo, o servidor gringo é meio osso. Mas... Enfim. Foi estranho. Aí vai descobrir. Vamos testar agora. Estou... Estou... Estou com dúvidas. Estou com bastante dúvidas. Puta. Eu não queria que minha primeira missão fosse assim, tá ligado? Não queria. Não queria. Não queria mesmo. Queria muito jogar com... Com o Squadzinho. Pra ver, tipo, os Ashzinhos malucos. O que dá pra fazer com o Flores, tá ligado? Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Vai. Vamos seguir o cara aqui. Parece que o doido é normal dele, hein? Tá ligado, né? P Treaty. Tchau. Vamos lá. O choque, né, mano? Tentar pegar os caras mais rápido do que o lag. O lag. Tentar pegar os caras mais rápido do que o lag. Ai, cara, foi uma boa partida. Eu queria ter visto um pouco mais do Flores. A minha primeira impressão com ele não foi muito legal. Nossa, mas esse Daniel G era muito bom mesmo. Engraçado, senão eu acho que esse cara é youtuber gringo, se pá. Mas, enfim, eu vou acabando esse vídeo por aqui. Queria saber as impressões de vocês do Flores. Vocês já conseguiram jogar com ele? Estou com dúvidas, como falei. Gostei, mas estou com dúvidas. Não esquece do seu like, se inscrever, deixar um comentário. Tamo muito junto. Em breve, novidades, viu? É nóis. Um beijo, até a próxima e tchau.